E aí gente boa, tudo em paz? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje trago novidades de dois novos jogos anunciados da franquia G.I. Joe. Mas antes, por favor, não deixe de curtir e compartilhar. Seja muito bem-vindo aqui ao Canal Club. O nosso canal é pequeno, o YouTube não ajuda pequenos criadores de conteúdo, então colabora. Assim como os nossos parceiros aqui na descrição do vídeo, vale a pena conhecer, compartilhar, curtir também o conteúdo deles. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho e se quiser e puder, deixe o valeu. Tudo que chegar é de grande importância mesmo aqui para o canal. Nós não temos ajudas externas, então realmente dependemos do engajamento de vocês, o que é importante para que eu continue trazendo conteúdo para vocês. Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente. A franquia G.I. Joe, que recentemente, alguns anos atrás, teve um novo filme, que é uma prequel dos outros dois já feitos, conta na origem de Snake Eyes, e também voltou de novo à mídia, já que ele agora integra oficialmente o universo cinematográfico dos Transformers. É um plano que a Paramount já tentou fazer antes, inclusive teve um filme cancelado, que teria Tartarugas Ninja, Transformers e G.I. Joe. Seria muito bacana de ver isso. Ainda há possibilidade que isso aconteça um dia, mas enfim. O mais certo agora é ver os Transformers e G.I. Joe em um novo filme. E aproveitando tudo isso, G.I. Joe, antes de ir para os cinemas, já estava nos videogames, começou com jogos lá para PCs lá dos anos 80 ainda, foi para o Nintendinho, enfim. E passou um tempo meio sumido dos jogos de videogame, e foi anunciado agora dois novos jogos do G.I. Joe, e um inclusive já com trailer e tudo mais. Bom, o primeiro, que já foi anunciado há mais de um ano, é o jogo G.I. Joe Snake Eyes. E como o próprio nome diz, é focado em Snake Eyes, que é um dos mais famosos dos integrantes do G.I. Joe. Se não, o mais famoso é o G.I. Joe, até porque ele é bem diferente dos outros, usa máscara, ele não é um personagem mudo, como a Echo da Marvel, ele realmente abdicou de falar. E se você já conhece alguma coisa do dia a dia, você já vai saber porquê. Mas para quem não viu filmes ainda, ou não assistiu os desenhos, eu não vou falar aqui porquê. E quem está desenvolvendo esse jogo é a Atomic Arcade, em uma associação com a Hasbro. E esse jogo tende a ser um jogo AA ou AAA, vai ser um jogo provavelmente em terceira pessoa, um jogo focado mais em ação. E ela anunciou isso há mais de um tempo, mas trouxe, há mais de ano, ela anunciou esse jogo e já trouxe novas informações recentemente, falando, aqui são frases da própria equipe da produção do jogo, da Atomic Arcade. Recentemente, recebemos a equipe de liderança da Wisers of the Coast, aqui em nosso estúdio em Haylites, Califórnia do Norte, para compartilhar nosso progresso no último ano e meio de desenvolvimento, o conceito do jogo G.I. Joe Snake Eyes. Estamos incrivelmente orgulhosos e empolgados em compartilhar que saímos oficialmente da nossa fase de conceito e iniciamos a fase de desenvolvimento de pré-produção. Isso porque um jogo, quando é uma magnitude maior, é um jogo que tem um gasto de desenvolvimento maior, realmente demora mais, não vai ser um jogo, algo que tudo indica, não é um jogo tão simples, com as mecânicas tão básicas, vai ser um jogo 3D, tal, tem desenvolvimento de, 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 tanto do jogo, da arte que será usada, dos ambientes que vai ser usado, que tudo tem que ser feito desenhos, para depois passar para a digitalização 3D, tal. Então, são, é, é um processo realmente demorado, e o Atomic Arcade não é um estúdio tão famoso como uma Capcom, ou uma Nintendo da vida, né, que consegue fazer jogos de grandeza maior e lançar mais jogos assim no mercado, não é uma SEGA, não é um estúdio tão grande assim, então, realmente, leva um tempo, tanto é que agora eles estão com outra equipe também ajudando eles, né, essa Wizard of the Coast, e eles também voltam a falar, agora são palavras da equipe, esta próxima fase, a pré-produção, será focada em preparar o jogo e a equipe para a produção completa, e em seguida, o lançamento. Estaremos trabalhando em muitas coisas importantes, a equipe trabalhou duro para chegar a esse ponto, e não poderíamos estar mais orgulhosos do trabalho que realizamos, a do jogo que estamos fazendo. Então, eu espero que seja um jogo bacana, parece ser algo assim, parecido com o jogo das Tantarugas Ninja, que foi anunciado, que você só vai jogar com o Michelangelo, então, você só vai jogar com o Snake Eyes, e pode ser um jogo um pouco mais sombrio, tal, para o G.I. Joe também, que trazem histórias que poderiam ser um pouco mais pesadas, mas a censura da época, lá dos anos 80, não permitia, enfim, então, terá aquele tempo conturbado das censuras animadas, lá para os anos 80 e 90. Espero que seja um bom jogo, acho que ano que vem nós teremos algumas imagens de artes conceituais, quem sabe alguma foto oficial do jogo mesmo, mas enquanto esse jogo, que pretende ser maior, um jogo grande, talvez o maior jogo já feito da franquia, nós fomos, assim, de surpresa, pelo menos para mim, até porque, aqui vale uma observação, os grandes portais, os portais oficiais de notícias no Brasil, jornalísticos, nessa área de games, não anunciam muita coisa, às vezes, de empresas menores, mas com franquias famosas, a gente não fica sabendo, não sei vocês, mas muitas dessas coisas eu fico sabendo por portais estrangeiros, porque muitos oficiais não anunciam, não falam, tanto é que nós temos, foi lançado em 2019, Diageo Operation Blackout, e é um jogo bacana em 3D, onde você tem missões que você joga com o Diageo, e com o grupo dos vilões, os Cobras, e eu tenho certeza, e tem muita gente que acompanhou os jogos do Diageo, jogos, desenhos, filmes, e não ficaram sabendo desse jogo, recentemente teve uma promoção, há um tempo atrás, no Xbox dele, ele também saiu, ele saiu para o Xbox One e Playstation 4, tem versões, eu acho que tem versões também para o Play 5 e Xbox One, mas ele é um jogo baseado na animação, então os gráficos não são aqueles gráficos, que vão usar tudo do console, já que é baseado na animação, e é um jogo bacana, não foi lançado com legendas em português, mas é um jogo legal, para quem gosta de Diageo, um jogo divertido, e eu sei que muita gente não ficou sabendo, porque não foi anunciado em grandes portais de notícias do Brasil, sobre jogos, portais oficiais, jornalistas, formados e tal, e não falaram disso, do mesmo jeito foi esse, pouquíssimos portais estão falando desse novo jogo, e eu tenho certeza que talvez você também, que acompanhe e goste do Diageo, não saiba, mas o novo jogo, esse que começou desenvolvido, talvez até depois desse do Snake Eyes, mas ele é um jogo mais simples, em suas mecânicas, e é um jogo, que vai ser lançado em 2024, mas nós fomos agraciados, com um trailer, já mostrado, tanto as cutscenes, como o próprio jogo em si, que é o Diageo Wrath of Cobra, e é um jogo, que vai ser lançado, como eu disse, em 2024, não temos uma data específica, mas nós podemos ver no trailer, e o trailer aparece, muito mais das cutscenes, do que vai ter no jogo, e serão todas baseadas, o estilo de arte, não é que a história, seguindo diretamente o desenho original, mas o estilo de arte, acompanha sim, o que nós vimos lá, no desenho original, do Diageo, lá dos anos 60, dos anos 80, que aqui no Brasil, era conhecido como, comandos em ação, e vai ser um jogo, beat'em up, bem ao estilo, dos jogos de Mega Drive, e Super Nintendo, não é com gráfico 8 bits, como muitos saíram aí, com gráfico 8 bits, que eu não acho feio, de jeito nenhum, no jogo, os jogos não entendiam até hoje, mas, tem uns gráficos, mais parecidos, com 32 bits, em 2D, ou um gráfico 16 bits, ou então, em gráficos realmente 2D, mas HD, como nós tivemos, o Street of Rage 4, é bem bacana mesmo, mas ele está mais parecido, com o jogo novo, das tartarugas ninja, Shredder's Revenge, e é um jogo de beat'em up, e combina muito, com a série, só que o G.I. Joe, também se ocorre, por usar muitas armas, e nós não vemos, nesse gameplay, praticamente, eles usando armas, a Scarlet, usou um aberto, nós não vemos, o Duke, com suas armas de fogo, nós não vemos, nós conseguimos ver, o Snake Eyes, usando o seu logo, de estimação, que não aparece, em todos os episódios, mas os primeiros, sempre tinham esse logo, e sua espada, e claro, o Snake Eyes, também usava, de fogo, mas nós só vimos aqui, a espada, é um jogo, que não usa, 100% do estilo de arte, dos anos 80, mas é parecido, tem um estilo próprio, mas baseado, naquilo que foi mostrado, vocês podem até ver, eu acho até que os traços, são um pouco mais simples, os traços mais simples, do que a animação, dos anos 80, que era uma animação, muito bem feita, mas é um jogo bacana, um jogo simples, mas é um jogo divertido, já que graças, a jogos como, Streets of Rage 4, talvez até o último, Battletoads, e os Anarogas Ninja, Shredder's Revenge, está tendo, os jogos, de beat'em up, estão tendo, o novo, o novo, o novo boom, nunca acabou, esse estilo nunca foi morto, de fato, mas é um estilo, que andava, meio mal das pernas, com poucos jogos, muito sem, muita visualização, da mídia, mas as tartarugas ninja, vendeu bem, teve ótimas críticas, e teve, realmente, muita mídia em cima, o que ajuda bastante, estúdios menores, a fazerem jogos, mais simples, que são muito divertidos, cara, muito divertidos, é as vezes, um jogo, um jogo mais simples, com gráficos, mais simples, é muito mais divertido, te prende mais, ao jogo, do que jogos, triple A, com gráficos, super incríveis, e com a jogabilidade, da ver meio ruim, então, vida longa, ao dia Joe, estou animado, quero ver mais, esse jogo, a própria desenvolvedora, ainda não falou, mas, algumas coisas, que ela já falou, ela praticamente, mostrou, os principais, dia Joes, que estarão disponíveis, nós vimos aí, roadblocks, Snake Eyes, Scarlet, Duke, e os vilões, ele também viu, os principais, mas, eles já anunciaram, que com certeza, chegarão novos conteúdos, e novo dia Joe, chegarão, talvez, um novo modo de história, também, já, uma DLC, como, o próprio Júlio, da Tartaruga Ninja, fez, então, ele já tem, mais um conteúdo, para ser lançado, mas, eles vão lançar logo, esse, cara, é bastante legal, gosto de ver, a franquia, dia Joe, voltando com tudo, são franquias muito boas, e já tiveram bons jogos, às vezes, até desconhecidos, e essa geração nova, às vezes, essa geração mais nova, não conhece tanto, e é uma oportunidade, de conhecer, espero vermos mais, e, um próximo trailer, focado mais, na própria gameplay, seria bacana, ver alguma fase, usando, algum meio de transporte, já que eles usavam tanto, veículos, moto, carro, tanque de guerra, jatos, helicópteros, submarinos, é uma coisa, que não pode faltar, no jogo do dia Joe, bom, quanto é que vocês acham, diga na opinião de vocês, qual o melhor jogo, do dia Joe, que vocês já jogaram, e se vocês conhecem, o operação blackout, né, que foi um jogo, um jogo totalmente em 3D, lançado, a 2018, 2019, se eu não me engano, que eu acho que não teve, os holofotes necessários, não teve a mídia, necessária, e se vocês também concordam, que vários portais, não tem anunciado, é, coisas de empresas menores, só coisas grandes, né, um exclusivo do Xbox, como Starfield, tem todo, é, apoio da mídia, um exclusivo, um God of War, um exclusivo do, do, do Playstation, todo mundo fala, um novo jogo do Mario, que é da Nintendo, todo mundo fala, mas jogos de empresas menores, eu, é uma percepção minha, que eles não valorizam muito, e não, não espalham tanto a notícia assim, bom, vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, valeu!